Olá, você que está buscando informações sobre revisão da vida toda para aposentadoria. Você está no canal certo. Eu sou Júlia Baldin, sou jornalista e a gente vai conversar com o doutor Ferrucio Bíscaro. Ele foi servidor do INSS por 30 anos. Ele é advogado previdenciário, ele é professor em Direito Previdenciário pela UNAERP e pela Faculdade Regis, pós-graduado em Direito Previdenciário e mestre em Direito Difuso e Coletivo. Com a palavra, ele que vem falar para a gente o que vem a ser a revisão da vida toda, hein, doutor? Então, Júlia, o questionamento é muito grande com relação aos segurados da Previdência Social. A revisão da vida toda, o INSS, em regra, ele computa os salários contribuídos pelo segurado só a partir de R$ 7,94. Os salários contribuídos anteriores a R$ 7,94, ele desconsidera. Então, foram feitas várias revisões, subiu para o STF, foi denominada a revisão da vida toda. E quem que tem esse direito a essa revisão? Bom, a princípio, o segurado não pode ter mais de 10 anos. Há um prazo decadencial para que estabeleça 10 anos o marco final dessa revisão. Então, quem tiver mais de 10 anos já pode desconsiderar. Ainda que tenha direito a revisão, não vai ser possível ingressar com a revisão. Esse benefício, essa aposentadoria tem que ser entre 1999 e 2019. Se for antes de 1999 também, não tem direito. E nem posterior a 2019. Então, tem que estar nesse intercício de 20 anos, perfeito? E ele tem que ter salários vantajosos antes de R$ 7,94. Se for salários não considerados como grandes, por exemplo, não tem valor nenhum. Apesar que todas as revisões a gente faz uma planilha de cálculo antes, faz um levantamento para saber se ele tem direito ou não. Vamos repetir, então, para quem está assistindo a gente, qual que é esse prazo aí? É de 1999, de novembro de 1999 a 13 de novembro de 2019, 20 anos. Não pode ter aposentadoria, não pode ter mais de 10 anos. E os salários anteriores a R$ 7,94 também tem que ser salários vantajosos, tem que ser um salário compatível, um salário de 10 salários mínimos, pelo menos, para ter direito a essa revisão. E vale a pena fazer essa revisão? Eu tenho casos de bancários, principalmente, que nós, em 1998, nós tivemos um PDV, um pedido de demissão voluntária, muito grande nos bancos. E essas pessoas saíram em 1998 e muitos segurados não conseguiram mais pagar o salário que vinha pagando no banco. E começaram a pagar sobre um salário. Quando foi fazer a aposentadoria, só considerou de 1994 a 1998 aquele valor que ele tinha como salário bom bancário. E o posterior, a anterior a isso, não. Então, com a revisão, eu tenho casos de pessoas que aposentaram com R$ 2.500 e vão ter direito agora a R$ 5.000, R$ 6.000. E esse caso dos bancos foi muito noticiado, inclusive, pela imprensa, não é? Sim, em 1998 foi um absurdo a quantidade de PDV que acabou acontecendo. Eu tenho, das revisões que eu faço, eu tenho cinco casos. Eu tenho uma pessoa da Caixa Econômica Federal, que saiu nessa época, ele recebe R$ 2.500, vai para R$ 6.200 e alguma coisa. Mais do que o dobro? Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Tipo, R$ 450 mil de atrasados para receber. É, porque não só... Ele vai estar ouvindo agora. Ele vai saber o que é. Um abraço, então, para o cliente aqui do doutor. Então, não só mais do que o dobro do salário, como também recebe o retroativo do período. O grande problema que nós tivemos foi com relação a essa decisão do STF. Porque esses processos subiram para o STF. E no primeiro julgamento, que foi em 2022, nós tivemos uma aprovação para conceder essa revisão com seis votos favoráveis e cinco contrários. E aí, como é que ficou? Então, aí é que está. Como o INSS ingressou com o que nós chamamos de embargos, um recurso, o Alexandre de Moraes resolveu suspender esse processo e ele ficou suspenso. E eles acharam um mecanismo para julgar processos que já vinham com ação direta de inconstitucionalidade há dez anos parados lá. Eu nem vou levar pelo lado político, mas assim, enquanto tinha um presidente, era uma decisão do STF. Posterior, outro presidente, outra decisão. Então, o que eles fizeram? Julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade paralela, idêntica a esse processo, e julgaram inconstitucional. Ou seja, como é que ficou essa decisão agora? E aí? Como é que ficou? Gente, eu entendo que, primeiro, o embargos, ele não tem a capacidade de mudar a decisão anterior. O embargos é só para você modular a decisão. Ou seja, verificar se há prescrição, como é que vai ser pago isso, em quantas parcelas. Quem tem direito, quem já entrou com a ação, quem vai entrar com nova ação, a pessoa que não ingressou com a ação tem direito, só serve para isso. Agora, pelo que estão fazendo aqui, eles vão querer voltar à decisão que eles fizeram, vai ser uma vergonha. Bom, vergonha para o STF, mais uma na lista. É, mais uma, né? Mais uma na lista. Mas eu ainda acho que eles vão decidir favorável, e quem ingressou com a ação vai ter direito a essa revisão, espero, para os meus 60 e alguns clientes. E é uma decisão, é uma ação que não vai causar nenhum dano financeiro à Previdência Social. Por exemplo, eu tinha mil clientes, que eu fiz revisão dos meus clientes, eu fiz todos. Eu tive 52 casos, ou seja, não deu 5%, praticamente. Então, não é uma ação que vai quebrar a Previdência Social ou trazer algum caos financeiro para a Previdência Social. E como que é feito esse pagamento para os beneficiários? Então, deveria ter sido feito, quando eles fizeram o acordo, o STF decidiu, eles já deveriam ter dito, vai pagar dessa forma, não vai pagar, a Previdência alega que não tem condições financeiras, como sempre. Como sempre, né? Não tem condições financeiras. Se tivesse feito certo, desde o começo, não teria esse problema. O problema da Previdência Social é não fazer a coisa certa como determina a lei. Na hora de pagar, a gente contribui e tudo mais, mas na hora de receber já é mais complicado. Sofridos, segurados e pensionistas da Previdência Social. Se a gente deixa de pagar, o problema é grande. Eu disse outro dia, numa palestra, que a Previdência Social é a maior pirâmide do mundo. Aí eu falei, como assim? Eu falei, olha, daqui 20 anos eu não sei se ela vai ter condições financeiras de pagar todas as pessoas, todos os segurados da Previdência Social. Mesmo porque hoje não se cria filho, se cria cachorro, cachorro não paga a Previdência Social. E há um regime de repartição. Alguém vai pagar pelos aposentados. Eu não sei como vai ser, não. E aqui nos bastidores, a gente estava falando que muita gente tem medo quando você chega e oferece esse serviço para as pessoas. Como você é recebido quando você apresenta esse projeto de revisão? Não quero. A primeira coisa. Não, eu não quero. Eu falo, não, mas o senhor já foi meu cliente, eu fiz sua aposentadoria, estou aqui, fiz o cálculo, o senhor tem direito à revisão. Não quero, doutor. Não mexe, porque eu tenho medo de perder o que eu já ganhei. É uma insegurança. A insegurança jurídica é causada justamente por causa dessas decisões em cima de decisões. Você não sabe qual vai ser a decisão. Eu fico estarecido com as decisões do STF. Então, às vezes o segurado fica com medo. Eu não quero. A gente vai convencendo através desses podcasts que a gente faz, entrevistas, enfim, para ver se você consegue transmitir uma segurança maior para ele. Mas corre o risco da pessoa que já tem ali a aposentadoria perder essa aposentadoria porque entrou com esse recurso? Não. A gente sempre pede para a pessoa procurar um especialista da área, um advogado especialista da área da sua confiança. Por quê? Quando a gente vai ingressar com uma ação, a gente primeiro faz o cálculo, verifica se a pessoa tem direito ou não. Então, mesmo que eu entre com uma revisão e a revisão reduza, não pode reduzir. Porque existe um princípio chamado princípio do melhor benefício. E esse princípio proíbe que alguém faça uma revisão no benefício e... Abaixe o valor. Abaixe o valor. Porque a pessoa já está sobrevivendo com aquele valor. Então, assim, o máximo que pode acontecer é você continuar com o valor que você estava recebendo. Então, não vai sair no prejuízo de jeito nenhum. De forma alguma, de forma alguma. Não tem como. Pode receber o doutor, ouvir a conversa, ouvir a proposta. A gente diz que o advogado previdenciário, a princípio, ele não cobra para ingressar com a ação. É sempre um contrato de risco. Então, assim, já é uma coisa vantajosa. A pessoa, o advogado que às vezes vai na porta ou liga para você tentando pedir algum dinheiro antecipado, realmente não faz parte do grupo de advogados que a gente conhece que milita com o contrato de risco. Ou seja, sigo você ganhar, eu ganho. Então, é dessa forma que o doutor trabalha. Sim. Eu e vários advogados previdenciários. Mas aí, o que coloca medo no pessoal que acaba recebendo, doutor? Golpes. É que tem os... Golpes. Tem vários golpes aí no mercado. Muito, muito. Tirar fotografia. Então, a gente pede para a pessoa, chega alguém na porta da sua casa querendo tirar uma fotografia. Não tire fotografia. Vai atender telefone de pessoa que você não conheça. É banco, não quero. Obrigado, desliga. Não fica respondendo. Porque eles têm mecanismo de você responder uma coisa e eles fazerem montagem do vídeo para que você, ao final, diga que você quer e você não queria aquilo. Sim, na edição ali, por lá, uma resposta. É terrível. Que talvez você não daria. Com certeza não. A gente já tem vários casos de empréstimo consignado concedidos dessa forma. E aí, a gente estava falando aqui também nos bastidores sobre algumas dicas. Quando chega alguém aí que você não conhece, mas que está te oferecendo um benefício como esse da revisão, de repente, procurar nas redes sociais. A gente já é muito fácil. Tentar conhecer quem é o profissional para não ter medo de entrar em uma barca furada. Exatamente. Dificilmente eu compro algum produto sem ir lá no reclame aqui. Coloco o nome do produto, ponho o reclame aqui e verifico. Advogado, a mesma coisa. Entra no site da OAB, você vai ver se tem alguma reclamação dele. Dentro do próprio... Digita o nome do advogado e você vai ver se tem alguma bronca da pessoa. Se a pessoa é aquilo que está falando, né? É aquilo que está falando. Eu vi a hora que você começou a falar da minha qualificação, que fiquei até assustado. Ainda bem que é só coisa boa. Super bem qualificado, né? Olha só, trabalhou tantos anos no INSS. Eu só sei fazer isso. Meu escritório só faz isso. A gente só faz isso e eu dou aula só disso. Só falo Previdência Social. Respira Previdência Social. Respira Previdência Social. 30 anos dentro do INSS. Quantas pessoas você não viu ali que, de repente, poderiam estar passando por essa revisão, não é? Então, e continua. O pior é que a gente entra com a ação e eles continuam fazendo errado. É uma coisa que a gente assusta, porque deveria o INSS, quando recebe uma determinação judicial, falar para os servidores, está aqui, para, não faz mais isso, a pessoa tem direito a isso. Não, continuam fazendo. A mesma forma. É a música, a mesma praça, o mesmo banco, sempre a mesma coisa. Muito pelo contrário, continuam no mesmo andar da carruagem. É isso, não é, doutor? É isso aí. Vamos na esperança que o STF faça alguma coisa para favorecer os nossos aposentados com essa revisão da vida toda. Será que a gente pode esperar alguma coisa boa? Ah, eu tenho aí 70% de chance de que sim. É? Para quem entrou com a ação, para quem está com a ação, eu acredito que eles vão modular o pagamento. Não sei de que forma, se vão pagar a partir do ingresso da ação, mas eu acho que eles vão. Se eles considerarem, pelo menos o salário, atualizar o salário e não pagar os atrasados, eles acabam com os advogados todos, porque nós não vamos ganhar nada, mas pelo menos supra essa necessidade alimentícia, porque a aposentadoria é um alimento dos aposentados. E olha só, imagina, você deu aí exemplo do banco, que de 2.500 foi para 6 mil reais. Foi para 6 mil reais. Meu amigo da Carta Estronômica Federal. Sim. Imagina quantas pessoas não podem passar por isso também, e ver sua renda aumentada em mais de 100%. Quem tem direito geralmente aumenta bastante. Pessoas que tinham uma qualificação profissional muito boa antes de 7,94. E que depois a condição financeira não foi tão boa assim. Bancário é um exemplo típico disso. Bancário é? Bancário é. É o que mais se encontra ali para fazer. Se você pegar a revisão de aposentadoria dos bancários, eu acho que 60%, 70% tem direito. Olha isso, gente. Principalmente quem saiu em PDV. Quem saiu em PDV com certeza não conseguiu continuar pagando 10 salários, porque não é fácil. você contribuir sobre 10 salários na Previdência Social hoje, dá 1.500 reais todo mês. Quando é descontado do teu salário, você não tem outra função, não é? Sim, é verdade. Você não tem outra opção. Outro jeito. Outro jeito, desconta. Mas quando você tem que pagar a dispor de 1.500 reais, não é fácil. É. É muita coisa. Muita coisa, exatamente. Afinal, 100%, tanto que aumentaria a renda de uma família. É, então, e às vezes nessa idade a pessoa está com filho, idade escolar. Então, o INSS é sempre a última coisa. Energia, você não pode deixar de pagar. Água, você não pode deixar de pagar. A prestação do teu carro, da tua casa. Sim. Mas a Previdência, você pode, então, deixar a Previdência sem pagar. Ou quando, no máximo, paga um salário. Com certeza. Então, vamos lá, né? Vamos fazer essa revisão aí para a vida toda. E, ó, existe, então, uma esperança para que a revisão da vida toda possa ser favorável aí pelo STF? Ah, eu acredito sim. Eu acho que eles não vão conseguir, através de um embargo, modificar uma decisão que já foi tomada com uma maioria, 6 a 5, né? Eu acho que eles vão modular isso para que seja pago. Não sei se vão pagar os retroativos, como é que vão fazer. Mas eu acho que eles vão acatar essa decisão, pelo menos atualizar os salários dessas pessoas que foram prejudicadas. Eles podem mudar até isso, né? Deixar de pagar o retroativo. Sim, porque eles não modularam essa... Eles disseram que é legal, que eles têm direito, mas eles não disseram como é que vai pagar os juros que vai ser pago, em quantas parcelas. Então, a gente acredita que dá para eles fazerem isso daí. Olha, nós vamos pagar os atrasados retroativos, mas daqui para frente atualiza o salário dos aposentados. O que já seria uma grande vantagem. Ou se seria... Para eles, né? Para o advogado, nem tanto, mas a gente, nessa altura, quer mais é que o segurado fique satisfeito. Essa é a vantagem. E uma bolada aí que receberia, né? A pessoa que recebe todo o retroativo. Tem noção de um valor aí, para exemplificar? Por exemplo, esse do banco. Qual foi o valor que ele recebeu? 400, a diferença é 430 e poucos mil. Eu tenho uma pessoa em São Paulo, ele foi ator de filmes, mas muito antigo. Ele é polonês e ele tem 600 e poucos mil para receber. Não acredito. É, é uma coisa absurda. Pode mudar a vida, né? Então. Ele já é bem rico, mas mudaria a minha, né? É, poderia mudar a vida de alguém, né? Pelo menos eu estou advogado. Porque é 600 mil, assim, de uma vez só. É bom, né? E aí, como é que faz? É a falta de informação mesmo da população que acaba levando a essa perda de revisão. A previdência, eu dou aula na UNAEP, eu vejo a dificuldade dos alunos em aprender previdência social. É muito complexo, é muita lei, é muita... Detalhes, né? Detalhes, detalhes. A gente vê o pessoal que estuda para concurso, né? A dificuldade que tem. Então, assim, nem sempre essa informação é dada corretamente, inclusive para os nossos colegas de profissão, os advogados. Porque tem muitos advogados também que não entendem de previdência social, né? Que não militam nessa área, assim como não entendem nada de criminal, não entendem nada de trabalhista. E as pessoas também não entendem. Às vezes você faz esse podcast, isso é interessante, porque em reportagem curtinha você leva uma informação para a pessoa, que é o mais interessante. O podcast, essas informações, não é para captar clientes. É mais para levar uma informação, tanto que eu não coloco telefone, eu não coloco nada. A gente sempre diz o seguinte, procure um especialista. E para orientar mesmo a população, porque falta orientação, né? Muito, muito, muito. Porque o que sai na imprensa? Ou é para falar mal do STF, não é? É, para dar seguidores, né? Isso, hoje em dia o que vale são os seguidores, né? Para as redes sociais. E aí a informação acaba ficando sempre em segundo plano. É, vendem uma imagem que não é. E esse é o seu objetivo aqui, nesse podcast, né? Falar um pouquinho aí da Previdência Social. E hoje a gente está falando da revisão da aposentadoria. Isso aí. E vamos falar de novo, né? Reforçar aí qual é o período que quem quer fazer essa revisão pode entrar com o pedido. 29 de novembro de 99 a 13 de 11 de 2019. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Ainda há tempo de você procurar um advogado. Infelizmente, essa revisão só pode ser feita por advogado. O INSS não aceita. Tem que ingressar na Justiça. Eu sou sincero. Quem tiver direito, eu ingressaria com a ação. Mesmo com essa decisão esdrúxula do STF, eu ingressaria com a ação. Porque se eles acatarem quem ingressou com a ação, se você não ingressou, você pode ficar fora dessa decisão. Tem mais algum requisito aí que as pessoas que querem entrar precisam ter? Há uns 10 anos e analisar se antes de 7,94 o salário dele é um salário compatível para fazer essa revisão. E os advogados especialistas em direito previdenciário, eles fazem esse cálculo. Não é um cálculo complexo, nada absurdo. 15 minutos, a pessoa faz o cálculo e diz para você se você tem direito ou não. Ah, é assim? 15 minutos fazer o cálculo? É rapidinho. Tem um programa já pronto. Puxa o quinis do INSS, joga lá dentro. É uma coisa bem simplesinha. Nada burocrático. Não, não, não. E, de repente, esse cálculo aí de 10, 15 minutinhos vai mudar a vida da pessoa que está assistindo a gente. E eu não sei como se os advogados, tem advogado que cobra, mas é um valor irrisório para fazer esse cálculo, coisa de 100 reais, 150 reais. Nem sei se cobra. Mas vale a pena, não é? Vale a pena arriscar, vale a pena. Já pensou levar uma bolada aí de 100, 100 mil? Então, é uma megazinha aí. Manca, é uma mega manca. Receber 100% a mais do valor da aposentadoria? Do valor da aposentadoria. Super vale. Então, essa é a revisão da vida toda para a aposentadoria. Ótimas dicas por aqui. Esse foi um dos temas do podcast. Perfeito. Mas tem muita coisa por vir aí ainda, né? Várias. É? Interessantes, por sinal. Dá para dar uma pincelada do que vem por aí? Revisão da aposentadoria. A pensão por morte. Saiba que você pode ter direito a receber 100% e não 60% como você está recebendo. Jura? É verdade. Dá para receber 100%? Dá para receber 100%. Muita gente tem direito. Muita gente. E, às vezes, nem sabe que tem direito. Mas vai no próximo podcast. Tem que ficar ligadinho aqui, né? Porque aqui, ó, o doutor Ferruccio Bíscaro veio, chegou para trazer todas as dicas para você que quer se sair bem aí no direito previdenciário. Tem direito que não está entendendo muito bem ali. Aqui é o lugar certo para você aprender. Então, hoje foi dia da revisão da vida toda para a aposentadoria com o doutor Ferruccio Bíscaro. Fica a dica para você que quer fazer a revisão da vida toda para a aposentadoria. Mais uma vez, doutor, reforça aí qual que é o período. 11 de 2019 a 11, desculpa, 11 de 99 a 11 de 2019, 20 anos. Não pode ter mais de 10 anos, prazo decadencial de 10 anos. E você vai fazer uma análise, verificar se o seu salário antes de 7,94 era um salário compatível ou não para essa revisão. Tem que ser um salário legal alguém que foi industrial, alguém que foi bancário, teve um cargo de gerenciamento, qualquer coisa nesse sentido. E aí, uma última dica que eu queria pedir para o doutor. A pessoa que está assistindo a gente tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Sim, para fazer o cálculo. Geralmente, os grandes escritórios que trabalham com isso, tem um programa que faz esse cálculo e te fala na hora se você tem direito ou não. Porque no direito são várias as áreas. E assim, não crie tanto expectativa, que a gente já falou que mais ou menos 5% só tem direito a essa revisão. Então, queria que você estivesse dentro dos 5%. De repente, você que assiste a gente aqui no podcast, tem direito. Tem direito. Manda mensagem aqui depois para a gente saber se você conseguiu aí. Se deu certo, perfeito, perfeito. Ou não. Então, é isso, doutor. Hoje a gente fica por aqui. Mas, em breve, tem mais assunto aqui no nosso podcast. Sempre assunto interessante de interesse da população, principalmente dos aposentados e pensionistas da Previdência Social. Direito Previdenciário aqui com o advogado previdenciário, professor em Direito Previdenciário pela UNAEP, Faculdade Regis, pós-graduado em Direito Previdenciário e mestre em Direito Difuso e Coletivo. Esse é o doutor Ferrucio Biscaro, que trouxe várias dicas importantes para você que quer fazer a revisão da vida toda para aposentadoria. E fique ligadinho que, em breve, a gente volta com mais assuntos interessantes para você. Muito obrigada, doutor, pelas dicas. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.